Ai, eu amo meu dodói Ele é tudo pra mim Só tenho olhos pra ele Ai, toda vez que eu te pico Toda vez que eu dou um pico Eu ganho um novo dodói Ai, às vezes eu me ralo Às vezes eu me corto Às vezes eu me queimo Quando sai sangue Ai, sim, amarelo E se eu arranco a casca Eu futo, eu faço tudo num minuto Ai, eu amo meu dodói Ele é tudo pra mim Só tenho olhos pra ele Ai, toda vez que eu te pico Toda vez que eu dou um pico Eu ganho um novo dodói Ai, às vezes eu me ralo Às vezes eu me corto Às vezes eu me queimo Quando sai sangue Ai, sim, amarelo E se eu arranco a casca Eu futo, eu faço tudo num minuto Se tô sozinho Se tô sozinho, meu não dói, tá ligatinho Bem calado, reservado, retraído, mudo Quando a mãe chega A dor de lata e a bocanha Eu conto tudo, monta a cena Eu quero a sua pena Quando a mãe chega Quando a mãe chega A dor de lata e a bocanha Eu conto tudo, monta a cena Eu quero a sua pena Ai, meu dodói é o meu amor Ele é o meu orgulho Ele é o meu amigo Ai, eu amo o meu dodói Se ele fosse pessoa Casaria comigo Ai, às vezes eu me talho Às vezes eu me lezo Às vezes me fragelo Quando sai sangue Ai, sim, é uma delícia Eu arranco a casca Eu futo, eu faço tudo num minuto Quando sai sangue Ai, sim, é uma delícia Se eu arranco a casca Eu futo, eu faço tudo num minuto Emanобы 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 Legenda por Sônia Ruberti